Asus Vivobook vs Lenovo V15. Nesse vídeo, pessoal, vou fazer um comparativo entre essas duas máquinas, assim você poderá tomar a sua decisão de compra, né? Para facilitar a sua decisão de compra aí. O meu nome é William e esse é o canal Dicas em Notebooks. Então bora lá para o vídeo. Aqui a gente tem algumas fotos do Vivobook 15, né? O X1502. Na verdade, a Lenovo, a Asus, né? Ela tem vários modelos ali, né? Tem o X15, X1502 e dali vai umas letrinhas, né? Cada variação com relação ao SSD, memória, ele muda um pouquinho ali a sigla, tá? Mas basicamente ali, grosso modo, seria o X1502, tá? Tem muita variação, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês uma das versões, mas lembrando que tem vários modelos dele, tá? É bem bonito, é um notebook moderno, né? A Asus deu um tapa ali no seu notebook, então está bem mais bonitão, está bem mais sóbrio, achei realmente bem legal. Se você vai levar em uma reunião, está lindão mesmo, né? E aqui a gente tem o Lenovo V15, que também é bem sóbrio, é uma máquina bem bonita, né? Ambas as máquinas servem muito bem para quem é empresário, precisa levar em reuniões ali, né? Não pode chegar com uma coisa muito colorida, né? Também se você é estudante e quer algo mais básico, digamos assim, com relação à aparência, né? Por exemplo, quem faz direito. Realmente é uma máquina que seria muito bom para quem faz direito, quem é advogado, né? E não quer chegar com uma coisa bem colorida, assim, nas reuniões ou na faculdade, né? Não quer chamar tanta atenção no notebook. Bem bonitão aqui o V15 também, né? Em termos de processamento, pessoal, os dois ali vão ter a nova geração, né? A 12ª geração da Intel. No Brasil, atualmente, a 12ª geração é lançamento, né? As máquinas estão vindo agora com esse processador, tá? 4ª, tá? Mas já existe, pessoal, a 14ª geração, para vocês saberem, tá? A gente está ali, as portas de sair a 15ª ali, esse ano em algum momento vai sair a 15ª, tá? Só para vocês saberem, mas no Brasil é como se fosse lançamento a 12ª, tá? A gente ficou bastante tempo na 11ª ali e agora a gente está vindo para essa nova geração. Então, o clock é de 1.5, vai a 4.4 GHz, tá? O VivoBook. Ele vem com o i5-12450H. Quando tem um H no final, pessoal, ele é de performance. Ele vai dar mais performance para o seu uso ali. Quando tem o U no final, o U quer dizer que vai economizar a bateria, tá? Tem vídeo aqui no canal que eu explico todas essas letrinhas que tem nos processadores, tá? Ele vem com 8 núcleos, 12 threads, TDP típico ali, né? A média, mais ou menos ali, 45 watts, mas pode ser que seja menos do que isso, tá? Às vezes a fabricante limita o clock ali, o power do processador, para ele esquentar menos, tá? Essa informação eu não tenho, mas caso você tenha, coloca aqui nos comentários para dar aquela força para a gente. Tem uma média no CPU benchmark de 17.399 pontos, o que é bastante coisa. Se você quer rodar um Photoshop, quer rodar um The Siemens, uma aplicação básica, 6.000 pontos basta para você. Que 17.000 pontos está sobrando, né? Está sobrando bastante. Realmente, a maioria das aplicações do dia a dia ali vão rodar muito bem. Se você é advogado, é um contador, ou é estudante mesmo, quer estudar ali, quer comprar para estudar, né? Nossa, essa máquina aqui vai voar para você. Realmente é como se estivesse comprando uma BMW ali, realmente muito potente o motor dele, né? No sentido de potência, tá, pessoal? Não quer dizer que essa máquina seja uma BMW no mundo dos notebooks, não é? Mas no nível de potência de motor, assim, realmente tem um motor bem legal, né? Já o Lenovo V15 vai vir com um Intel i5 também, né? Só que ele é um 1235U. Ele é para economia de energia, então a bateria vai durar mais. Clock base de 0,9 a 4,4. Quando você está usando ali navegando na internet, usando coisas básicas, ele vai baixar bem o clock para gastar bem pouca energia. 10 núcleos, né? Ele tem 12 threads. Então aqui ele é um processador mais econômico. O TDP típico dele é de 15 watts. Você vê que tem uma diferença bem grande dos dois, né? Então aqui ele vai ter uma bateria que vai durar mais, só que ele vai ter menos potência, digamos assim, né? Potência bruta do que o processador do VivoBook, tá? E ele vem com uma média ali de 13.563 pontos. É uma nota muito boa, pessoal. É uma nota excelente. Os dois são máquinas bem interessantes, tá? Se você quer comprar para atividades básicas, até para jogar games mais leves, tanto faz ali, tá? Uma ou outra máquina. Só que o Asus VivoBook vai ter mais potência. Se você quer comprar, se você quer usar as máquinas para uso leve, as duas máquinas vão dar conta do recado, tá? Só que o VivoBook vai ter mais potência, tá? Só para você saber em relação a isso. Esses novos processadores, eles vêm com os núcleos híbridos, né? E tem núcleos de performance e núcleos que economizam energia, tá? Então por isso que tem 10 núcleos, 12 threads. É bem mais do que a gente está acostumado ali, geralmente, tá? Então são núcleos diferentes do que a gente está acostumado. Essa nova arquitetura. Tem vídeo aqui no canal que eu explico certinho detalhes sobre isso. Dimensões. Então aqui o Asus VivoBook vai ter 35,7 cm de largura, profundidade 23,2 cm, espessura de 1,9 cm e peso de 1,7 kg. Então é um notebook leve, tá, pessoal? O V15 tem 35,9 cm também, né? Profundidade 23,6 cm, espessura de 1,9 kg e peso de 1,7 kg. Então aqui é basicamente o mesmo tamanho os dois, né? É uma diferença muito pequena entre os dois ali. Realmente eu vou dar empate aqui para os dois, porque realmente é muito pequena a diferença. Pessoal, se tiver algum som de fundo aqui, algum martelo de fundo, é que o vizinho está quebrando a parede ali e não tem como não gravar hoje, né? Então talvez tenha algum som ali de fundo ali. Eu peço desculpas para vocês com relação a isso, né? Tela. Então o Asus VivoBook vai ter uma tela Full HD. Na verdade, os dois vão ter uma tela Full HD, né? Os dois tem tela de 15,6 cm, painel tipo TN, tá? 1920x1080 pixels, frequência de 60 Hz. No Asus VivoBook vai ter 220 nits. E no Lenovo, 250 nits. Cor 45% do NTSC, tá? Tem versões com IPS. O Asus VivoBook tem versões com IPS, daí ele tem 250 nits, tá? Então na hora de você comprar, você tem que dar uma olhadinha, tá? Se você puder comprar com tela IPS, é melhor, tá? Como eu falei para vocês, essas máquinas têm várias versões, né? Então na hora de você comprar, você tem que escolher certinho ali qual que você quer, né? Claro que a versão com IPS vai ser bem melhor, né? Do que a versão com o painel TN, tá? Então nesse caso aqui eu vou dar empate, porque os modelos que eu peguei são tela TN, tá? Mas existe a versão IPS ali. No B15 não tem a tela com IPS, não tem essa opção, né? Armazenamento. O Asus VivoBook vai ter um SSD NVMe Gen 4x4, tá? De 250 GB, tá? E não informa se dá para você fazer upgrades, né? Eu acredito que não. O plano não falou nada ali se dá para você colocar ali mais um SSD, né? Em teoria você poderia tirar esse 256 e colocar o maior, tá? Em teoria seria isso. Mas ele é bem rápido esse Gen 4x4, tá? Lembrando que tem versões do VivoBook também que tem 512, tá? Tem várias versões. Tem versões com mais armazenamento ou menos, tá? Vai depender da versão que você comprar. Então essa que eu peguei aqui, ele vai ter um SSD de 512 NVMe Gen 4, tá? Que nem esse 2242 é o tamanho do SSD. Tem uns que são bem grandões, tem uns que são menores, tá? É só o tamanho, só uma curiosidade para vocês. E ele aceita um HD SATA também, de até 1TB, tá? Pode ser um HD ou pode ser um SSD de caixinha, tá? Então nesse caso aqui, o Lenovo ganha. E aí, tá gostando do vídeo? Já se inscreveu no canal? Mas é claro, já me inscrevi e já ativei o sininho das notificações para receber os novos vídeos. E você, já se inscreveu no canal? Clica aqui embaixo, dá aquela força para a gente. Placa de vídeo. O ASUS VipoBook vai ter uma placa de vídeo integrada, o HD Graphics, 48 unidades de execução, tá? Ela é compartilhada, pessoal. Os dois são placa de vídeo compartilhada. Tem vídeo aqui no canal, tem vídeo shorts que eu explico certinho o que é placa de vídeo compartilhada e dedicada, caso você queira ir a fundo, tá? Caso não queira, entenda aqui quanto mais melhor os números aqui, tá? Então ela tem 384 núcleos, 24 unidades de processamento de texturas, tá? E ela gera 833.2 gigaflops. É bem humilde, tá? Se você não entende muito com relação a isso, é bem humilde mesmo. Esse processador merecia uma placa de vídeo melhor, tá? Eu até fiquei abismado. Falei, nossa, mas não pode, né? Realmente ele merecia uma placa de vídeo melhor, tá? É bem humilde aqui com relação a uma placa de vídeo. Muito humilde, na verdade. Já o Lenovo vem com uma Intel Iris X e gráficos, tá? Quando vem essas placas de vídeo, pessoal, a Intel Iris X é melhor do que a UHD gráficos, tá? Só pra vocês saberem. Ela é G7, tem 80 unidades de execução, tá? E ela também tem memória, ela usa a memória do notebook. Os dois vão usar a memória do notebook. Tem 640 núcleos, 40 unidades de processamento de texturas e gera 1.4 teraflops. Lembrando que, no caso do Lenovo, ela só vai funcionar se você tiver dois pentes iguais, né? E trabalhando em dual channel, tá? Se você tiver um pente só ali, mesmo seja 8 gigas ou mais ali, não vai funcionar a XI, né? Então ela vai ficar como se fosse uma UHD gráficos. Então ela vai ficar bem mais baixa, assim, baixa bastante a potência dela ali, tá? Só pra vocês lembrarem, né? Só pra vocês saberem esse detalhezinho aqui, né? Que eu trouxe pra vocês. O ideal é sempre possível, pessoal, use a memória em dual channel, tá? Tem vídeo aqui no canal explicando o porquê disso, mas realmente dá bem mais capacidade ali de fluxo de memória, tá? É bem melhor. A 4050 gera 8.9 teraflops, né? A 4060 gera 11.6 teraflops, é bastante coisa, né? E a 4090 é insana, gera 32.9 teraflops. Isso aqui é realmente muito forte. Lembrando que esses desenhos, pessoal, são de placas de vídeo de verdade, tá? No caso, placas de vídeo de PC. E os dados, as informações do teraflops são de placas de vídeo de notebook, né? Não teria como eu pegar e colocar uma placa de vídeo de notebook ali pra fazer o exemplo. A nível de curiosidade, pessoal, trouxe os consoles pra vocês também aqui, pra vocês verem quanto que eles geram de teraflops, né? O PlayStation 4 Slim gera 1.8 teraflops. O PlayStation 4 Pro gera 4.5. Switch, o Nintendo Switch gera 400 gigaflops, que é menor que teraflops, tá? O PlayStation 5 gera 10.2, já é muito forte. Xbox Series S gera 4 teraflops. O Xbox mais potente gera 12 teraflops, mais ou menos, tá? Então, realmente, aqui tá bem interessante, pessoal. É mais pra vocês terem a nível de curiosidade mesmo pra saber quanto que geram os consoles, né? Lembrando que os consoles são sistemas diferentes, é uma outra arquitetura, né? Caso você queira adquirir alguma das duas máquinas, pessoal, vou deixar o link na descrição. Lembrando que sempre que você adquire qualquer produto com o meu link, você ajuda demais a manter o canal e você não gasta nada mais por isso, tá? Portas e conexões. Então, o ASUS VivoBook vai vir com uma porta USB 2.0, tipo A, tá? Uma USB 3.2 G1, tipo C, tá? Então, duas USBs 3.2 G1, tipo A, tá? Tipo A, aquela padrãozinha quadradinha que a gente conhece, e tipo C, igual aquela do celular, que é mais redondinha, tá? Uma HDMI 1.4, uma conexão P3 pra microfone e fone de ouvido, que é aquela conexão padrão que tinha nos celulares antigamente, né? Que ela funcionava ali com o fonezinho de ouvido do celular, né? Que dava pra usar o fone de ouvido e o microfone. E uma entrada de alimentação. Já o Lenovo V15 vem com uma internet, né? Uma entrada de internet, que é o RJ45. Lembrando que o VivoBook não tem a entrada de rede, que é o RJ45, tá? Uma USB 2.0, uma entrada de alimentação, uma USB 3.2 G1, uma HDMI 2.0, uma USB 3.2 G1, e a entradinha de combo de fone de ouvido, né? Pessoal, eu tô meio engasgado hoje aqui, que eu fiquei vários dias sem gravar, né? Então, aqui, passou o carnaval, aqui eu tô meio devagar ainda aqui, nas gravações, né? Então, best desculpas pra vocês, aí se minha voz estiver um pouco embargada, ainda que eu tô pegando o ritmo das coisas ainda, né? Tô voltando agora pra trabalhar aí, tá? Então, nesse caso, pessoal, realmente o Lenovo V15 tá mais interessante, porque ele tem a entrada de rede, tem a entrada USB que nem o outro, mas ele tem coisinhas a mais ali, no caso, com a entrada de rede. Eu acho que fica mais interessante, tá? Fica realmente mais interessante. Tem duas USB-Cs, tá? Então, nesse caso, o Lenovo V15, ele tem uma entrada de rede, são bem parecidas as duas conexões dos dois, né? Mas o V15 tem a entrada de rede, fica mais interessante aqui no caso, né? Rede sem fio. O ASUS VivoBook vai ter o Wi-Fi 5 e o Bluetooth 5.1, e o Lenovo vai ter o Wi-Fi 6 e o Bluetooth 5.0. Nesse caso, o Lenovo vai ter um Wi-Fi melhor, tá? E o Bluetooth é um pouco inferior com relação ao ASUS VivoBook, tá? Que a diferença não é tão grande, assim, do 5.1 pro 5.0, tá? Mas pode ser que pra você seja mais importante o Bluetooth do que ter um Wi-Fi mais rápido, né? Vai depender de gosto de cada um. Memória. Os dois vão ter 8 GB, tá? Lembrando que tem várias versões, então pode ser que você pegue uma versão que tenha mais memória ou menos memória, dependendo do caso, né? No VivoBook é uma memória de 8 GB DDR4, 3.200 MHz. É um slot soldado com 4 GB e mais um slot fazendo dual channel, tá? Você pode expandir até 16 GB. No Lenovo, ele vem com um slot de 8 GB soldado, tá? Então, o ideal é que você colocasse mais um page de 8 GB, tá? Nesse caso que tá acontecendo aqui, ele não vai ter a placa de vídeo com XI, né? A placa de vídeo no seu performance melhor, tá? Ela não vai estar a placa de vídeo realmente mandando ver ali no máximo que ela pode, tá? O ideal aqui seria que você colocasse mais um page de 8 GB para fazer o 16 GB, né? Fazer o dual channel. Então, nesse caso aqui, o ASUS VivoBook tá mais interessante, tá? Apesar de ele vir com 8 GB, ser iguais os dois ali com 8 GB, mas o VivoBook faz o dual channel, tá? Teclado. Os dois vão ter um teclado de membrana, tá? Teclado ABNT2, teclado brasileiro, tá? E os dois não são retroiluminados, tá? Nesse caso da Empath aqui, que tá a mesma coisa, tá? Basicamente. Claro que vai ter uma diferença tátil, né? De uso de teclado para teclado, mas daí vai de gosto mesmo. É uma coisa muito pessoal. Bateria. O ASUS VivoBook vai ter uma bateria de 3 células, 42 watts por hora e o carregador de 65 watts. Já o Lenovo V15, uma bateria de 38 watts e o carregador de 65 watts, tá? Nesse caso aqui, o ASUS VivoBook vai ter uma bateria melhor. Quais os programas que vão rodar nessas máquinas? Pessoal, vão rodar basicamente a mesma coisa entre um e o outro ali, só que o ASUS VivoBook vai ter um pouco mais de performance, né? Canva, CapCut, edição de vídeo com alguns programinhas mais leves que você vai conseguir. Netflix. Se você é social media, se você usa para a marca digital, você vai conseguir rodar ali os seus programas nessas máquinas, tá? Dá para usar o Office tranquilo, tranquilo, realmente bem tranquilo. Caso você queira ver um filme, também vai ser muito bom. Há várias abas do Chrome, você vai poder usar o Canva bem tranquilamente ali. Caso você queira rodar algum game leve, The Sims, Star of Valley, Minecraft, Terraria, GTA V, Celeste, entre muitos outros games leves que tem por aí, você vai conseguir rodar também nos dois, tá? Lembrando que a placa de vídeo dos dois ali, né? Não é tão poderosa a placa de vídeo, assim, não é uma placa de vídeo super poderosa, então vai com calma aí, né? Vai com calma, porque esses notebooks não são para jogar, né? Mas você consegue rodar os games leves ali nessas duas máquinas. E aí, pessoal, qual máquina que vocês gostaram mais, né? Qual das duas que vocês gostaram mais? Eu ficaria com o ASUS VivoBook por causa do processamento mais potente, né? Eu achei mais interessante ele nesse caso, tá? Realmente, eu ia dar preferência por causa do processamento, né? Mas para você, pode ser que seja mais interessante que tenha mais no Lenovo V15, né? Pode ser que no meu caso, eu acho mais interessante o Lenovo V15, né? Por causa da placa de vídeo melhor. Como ele vem com 8 GB soldado, eu colocaria mais 8 GB e faria o Dual Channel, né? E teria uma placa de vídeo melhor. Tem também a entrada de rede. Então, nesse caso, realmente está interessante o V15, né? Agora, se eu tivesse um pouco mais de orçamento, né? Se eu tivesse com orçamento ali, digamos, igual para comprar as duas máquinas, o V15 é mais interessante nesse caso. Agora, se eu estou com orçamento um pouco maior e eu posso comprar a versão do VivoBook com tela IPS, daí não tem o que fazer, né? Porque cabo de rede eu não uso. Realmente, no meu caso, eu não uso cabo de rede. Então, não vai fazer diferença no meu caso. Pode ser que para você seja muito importante o cabo de rede, daí realmente tem que ir para o Lenovo V15. Mas no meu caso, não é importante. A tela IPS vai ter mais qualidade e o caso ali, o VivoBook, vai ter um processador mais forte, né? Realmente faz muita diferença, né? O que pega nele é a placa de vídeo, que é bem mais fraca, né? Se ela tivesse uma placa de vídeo melhor, realmente seria uma máquina incrível para quem quer jogos leves e para quem quer trabalhar, né? Mas para quem quer trabalhar, pessoal, são máquinas... As duas são máquinas muito boas, tá? Realmente muito boas. Se você quer jogar, talvez o ideal seria escolher máquinas diferentes dessas duas, né? Tem outras máquinas que seriam mais interessantes para jogar, né? Mas para trabalho, as duas são incríveis, realmente muito incríveis. Agora, se você é, por exemplo, um social mídia, alguém que mexe com design, a tela do VivoBook IPS vai fazer a diferença, né? Então, nesse caso, pode ser que para você seja mais interessante. Mas conta para mim, qual máquina que você gostou mais? Qual das duas você vai comprar? Caso você queira continuar comigo, vou deixar mais dois comparativos aqui em cima e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.